eu vou apresentar pra vocês hoje a erva de santa maria essa planta aqui ó é uma planta as folhas bem macias ela tem alguns pelinhos aqui no seu tronco ela pode ficar maior do que isso às vezes com quase um metro de altura ela também pode dar esses galhos dela que às vezes quando pega uma terra mais fértil lá vai crescer bastante olha aqui como é que é a semente da erva de santa maria ó esse aqui é a sua sementes olha ó semente bem pequenas ó bem pequenininhas parece uma farinha bom então essa planta aqui ela tem ascaridiol em seus princípios ativos e o ascaridiol é ele é um vermífugo muito eficiente e se você quer fazer um tratamento para eliminar vermes de forma natural é somente pegar um punhadinho dessas folhas aí uma colher duas colheres de planta picada de folhas frescas assim por num copo macerar bem com a água fria deixar descansar ali por uns cinco minutos com ar e beber simples de fazer o chá dessa planta pode fazer um chá frio mas se você preferir também pode fazer um chá por infusão que é você picar as folhas dela e jogar a água fervente em cima também pode ser feito assim das duas maneiras ela vai se você vai conseguir uma boa extração dos seus princípios ativos é uma planta que tem uma certa toxicidade você tem que ser ficar atento com ela não deve exagerar na dosagem e nem fazer tratamentos prolongados tá certo por isso eu indico realmente somente o tratamento externo aí para fungos e se como cicatrizante que ela também é cicatrizante e é um fungicida muito excelente para micoses unheiro e coisas desse tipo e também para o tratamento de vermes intestinais que realmente ela talvez seja uma das melhores mas não faça tratamento longo não é um é três dias de tratamento e tá ótimo né ela tem toxicidade então você tem que tomar cuidado ao usar essa planta aqui mas essa aqui é a erva de santa maria que não pode ambrosioides olha pra vocês verem como é que ela é simples e fácil de fazer o chá tá certo espero ter ajudado espero que vocês agora ao encontrar essa planta você já sabe de qual planta se trata